Diamantino Melo e Helena Moreira da candidatura à Junta de Freguesia de Carregosa pelo CDS-PP. Que balanço é que fazem desta campanha? Se calhar primeiro o senhor Diamantino, que balanço é que fazes desta campanha em Carregosa? O balanço que fazes é positivo, para já. Agora falta saber se os nossos conterrâneos, os nossos amigos, vão votar. E é isso que eu incito, porque se estou na campanha, se estou a lutar pela freguesia, é única exclusivamente a lutar pela freguesia, não é por um lugar. Se me mobilizei foi com o sentido de que Carregosa tem que crescer, tem que crescer. Não pode acontecer o que aconteceu nos últimos quatro anos. E se acontecer, olhe, paciência. Mas tenho aqui a minha companheira Helena Moreira, que vai presidir, porque eu vou ser segundo, vai presidir Helena Moreira e acredito muito nela, na juventude dela. Porque a minha idade apenas tem experiência. E essa é a experiência que eu lhe quero transmitir a ela. De maneira que os carregosenses, que acreditem em nós, se não votarem em nós, olhe, o problema é deles e continuarão a ver a freguesia, em vez de crescer, melhorar, vai ser o contrário, com certeza. Mas connosco é garantido que Carregosa vai crescer, vai melhorar, vai mostrar novos mundos, novas vidas a Carregosa, com certeza. Muito obrigada, Sr. Demantino. Helena Moreira, também umas palavras, partilha da opinião. O balanço desta campanha é positivo? Concordo inteiramente com o que o Sr. Demantino Melo disse. Foi fantástico a campanha em que nós tivemos, o companheirismo, o apoio das pessoas, uma campanha que foi feita, uma lista que foi feita assim, em cima do joelho, ter o apoio e a motivação e a mobilização do povo de Carregosa. Expectativas para o dia 1 de outubro? Espero que sejam positivas. Acreditamos até ao fim. Em Carregosa. Uma mensagem que gostasse de deixar a quem nos vê, a quem nos ouve. Nós somos a verdadeira alternativa. Votem em nós. Muito obrigada, Helena Moreira.